Banda Liba 2 Não sei como controlar assim as minhas emoções Só você é quem faz tudo isso ter um fim Porque minha vida tem que ser assim Com você longe do meu coração Todas as noites sonho com você Não consigo mais viver sem seu amor em mim Não consigo mais viver sem seu amor em mim Não dá mais pra viver sem ter você perto de mim Pois só agora eu sei o quanto é importante para mim Não sou feliz, não dá mais pra continuar assim É impossível viver sem o seu amor Quero te reconquistar E o nosso amor recomeçar Não dá Não me deixe só Não me deixe só Só você é quem faz tudo isso ter um fim Porque minha vida tem que ser assim Com você longe do meu coração Todas as noites sonho com você Não consigo mais viver sem seu amor em mim Não consigo mais viver sem seu amor em mim Não me deixe só Não me deixe só aqui Não me deixe só aqui Não me deixe só aqui